Santa Catarina É chegada a hora da escolha E ver de verdade quem nos representa Angela de Santa Catarina Do sul, do norte, oeste e do litoral Angela Min de Santa Catarina Do vale, do planalto e da capital Angela de Santa Catarina Força e coragem até o final Angela Min de Santa Catarina Ela eu conheço, não tem outra igual Santa Catarina é forte, a gente sabe Mas ainda tem muito por fazer Angela tem olhos pro futuro Um lugar melhor pra se viver Angela de Santa Catarina Do sul, do norte, oeste e do litoral Angela Min de Santa Catarina Do vale, do planalto e da capital Angela de Santa Catarina Força e coragem até o final Angela Min de Santa Catarina Angela Min de Santa Catarina Ela eu conheço, não tem outra igual Angela Min de Santa Catarina Francesca La segunda longa 試u